Eu resido em um bairro nobre, onde o pobre que existe sou eu. Eu revivendo com honestidade, sou na realidade um feliz preber. Construí-la no fim da rua, com toda ternura, uma simples casinha. Não sou dovo da mansão mais rica, porém a mulher mais bonita. Nesta rua, em meu lar, é rainha. Minha amada é uma boneca viva, que a todos se ativa, mesmo sem penho. Nesta rua, existe alguém, que daria o que tem, para ter o que tenho. Na verdade, eu sou um pobrezinho, mas tenho os carinhos de uma linda flor. Pois nasci, diz casinha que fiz, em meus braços meu bem é feliz. Somos ricos de paz, que a rua. Minha amada é uma boneca viva, que a todos se ativa, Mesmo sem penho. Nesta rua, existe alguém, que daria o que tem, para ter o que tenho. Na verdade, eu sou um pobrezinho, mas tenho os carinhos de uma linda flor. Pois nasci, diz casinha que fiz, em meus braços meu bem é feliz. Somos ricos de paz e amor. Amém. 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 O que é isso?